O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu sou bem de fato, coiiru! Eu sou de bater essa sala aqui. Coisa vergonha! Eu vou me derrassar! Eu vou subir esse dia, tudo isso aqui, olha. Eu te vi, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 6, 1, 1 1, 2, 1, 1 Quintena! A carrega na onda do outro lado... Queira! Queira! Faca! Queira! 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 Olha! Queira! Cara! Foi, fez! Tudo foi que foi paru a traseur! Devemos que foi paru! É impossível! Não sei como é só pra mim! Não sei como é. Não sei como é. Não sei como é a minha coifração. Eu vou te enviar o sono e ensaio. 39, 40, 50, 50... Você vai me mostrar? Não sei, sei! Eu sei que... Não, não sei. Eu vou te enviar apenas as roupas. Eu vou te enviar o equipa Anac. Obrigado.